Que altos nãos energéticos estão impedindo que você receba? Você acredita em milagres, em maravilhas? Se sim, você acredita que eles estão disponíveis para você. Você pode mudar e passar a ter total confiança em sua própria alma, juntamente com a ajuda de um universo que o adora, para levá-lo adiante das formas mais prazerosas e apoiadas. Estar aberto para descobrir e receber o que existe para você, além do que poderia imaginar, é exatamente como você convida milagres à sua vida. Arcanjo Gabriel